Se eu podia viver sem o telemóvel da Zon, sem os vou lá ter, os vem cá ter, os estou atrasado, os não me digas, os nem quero acreditar, os estou a chegar, estou a estacionar, estou perdido, eu sou o José Carlos Malato, se eu podia viver sem Zon, podia, mas não era a mesma coisa. Quem é Zon fala mais que os outros, 8 cêntimos por minuto é o preço único para todas as redes, ligue 16 990 ou vá uma loja ou agente, quem é Zon está on.